Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Ovisão do Estrategista, agora para fazer a análise da Gerdau, siderúrgica multinacional brasileira, imagino que todo mundo conheça, especialmente pelo vergalhão, operações nas Américas, a gente vai ter a abertura delas mais tarde, a análise continua sendo a mesma questão anterior, tem uma questão de preço versus conjuntura, agora com um adendo da pressão mais forte sendo sentida do aço importado chinês, a gente vai ter a abertura da penetração daqui a pouco do aço chinês, para justamente dar uma ideia de que está de fato grave a questão. Aqui não é uma novidade, já tinha sido comentada profundamente na análise do terceiro trimestre de 2023, da Uzi Minas, que divulgou o resultado primeiro e por isso acabou dando ali a val para a gente comentar esse efeito primariamente. Na época foi dito que não vejo o governo resolvendo tão cedo essa questão, está dado o efeito em outros setores e inflação, você tem encarecimento da cadeia produtiva, não faz sentido eu começar, não faz sentido, discussão se faz sentido ou não outros 500, mas claramente a hora que eu tento proteger esse setor, encarecendo o aço, botando tributo, taxação, eu automaticamente encareço a cadeia produtiva inteira, o que eu acho pouco provável que o governo queira fazer nesse momento de juros mais alto e justamente uma dinâmica e de possibilidade de arrefecimento contínuo de juros, que é mais positivo para a imagem do governo, por aí vai. Agora a gente tem a confirmação disso através do próprio CEO da Gerdau, que estava bem incomodado, obrigando o mesmo a se ajustar à realidade através de algumas medidas. A adaptação à realidade nova vem através de ajuste na capacidade produtiva e demissões, além de judicialização ou arbitragem, dependendo de como for levado à frente, está alegando ali o subsídio do governo chinês e querendo entrar ali com o processo de anti-dumping. Aí a questão de o quanto aquilo ali é o Brasil não protegendo e o quanto aquilo ali é de fato subsídio chinês, eu acho que é discutível, tem um pedaço de considerável que é o Brasil justamente não botando barreira de entrada, o que não pode ser considerado dumping. Então tem toda uma discussão para a sentida sobre isso. Essas medidas estão sendo tomadas agora pela Gerdau justamente por ver que a coisa deve se estender, como comentado aqui, vem que vai demorar um tempo, fala do CEO casada com o que a gente viu e falou lá no terceiro trimestre de 2023, ele comentou inclusive a existência de GTIP, que é o Grupo Técnico de Interesse Público, que é algo que foi comentado aqui não especificamente o GTIP, mas a questão como um todo, a dinâmica política, que como ele comenta pode reconhecer o dumping e ainda assim não tomar atitude. Por quê? Por efeitos inflacionários, exatamente como dito. Se você tem, por mais que reconheça o dumping, ele não vai simplesmente afundar a economia brasileira porque é injusto aquele ponto com você, não vai, não vai, não vai. Especialmente com a condição de estrutura de capital sólida que eles têm aqui e por aí vai. Está o debate levando tempo, ao contrário do que o CEO achou anteriormente, o que na minha cabeça vem como ingenuidade, veio para o Brasil ontem aparentemente, o processo de antidumping deve levar ali 18 a 24 meses pelo que diz o CEO, então, resumindo, a dinâmica negativa se confirma novamente como colocado nas análises anteriores. Na tela, a gente tem a estrutura cenária apenas para a informação de vocês. Na sequência, como sempre, a evolução do preço desde a última análise, pouco abaixo do período em questão, nada que compense vagamente o cenário ou deterioração da qualidade operacional, mas o ativo que eu vejo como o mais próximo da realidade dentre todos os ativos vinculados à produção de aço. E também os de mineração de minério de ferro. Mas aí é uma dinâmica diferente, eu prefiro não misturar no mesmo balaio. Resultados, tem continuidade na piora, como a gente pode ver na tela, confirmado o respiro do primeiro trimestre de 2023 como o Dead Cat Bounce, basicamente ali um respiro momentâneo para continuar a derrocada negativa, vindo de base muito forte no período pandêmico, a operação estava muito positiva naquela época, período completamente descasado de qualquer realidade operacional, como demonstrado olhando o histórico da empresa no quarto trimestre de 2022, um vídeo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Isso dito, a gente começa com a abertura da penetração do aço importado, quadro aí mostra, piora, contínua e bem agressiva, reforçando a dinâmica negativa para a operação, para o setor como um todo aqui no Brasil. A abertura da origem do EBITDA no quarto trimestre de 2023, por unidade do negócio, mostrando justamente a resiliência do mercado americano, o que está salvando a grande parte da operação. Receita líquida com queda de 18,1% ano contra ano, 13,8% quarter on quarter versus o trimestre anterior. O EBITDA ajustado aí, desgraça, né? 43,8% de queda versus o mesmo período do ano passado, 39,1% de queda versus o período anterior. A margem vai a 13,9% versus 20,2% no mesmo período do ano passado, 19,6% no trimestre anterior. Aqui vale citar o efeito da Argentina, a maxidesvalorização do peso argentino afetando o resultado negativamente. Pelo que diz aí a gestão, 40% dessa queda foi causada justamente por essa questão, vai ter uma abertura maior, mostrando o efeito ponto a ponto quando a gente abrir a parte da América do Sul. De qualquer forma, isso daí já não era uma novidade, havia sido comentado a possibilidade de um choque na análise do terceiro trimestre de 2023. Então, assim, a operação deveria ter feito algum tipo de movimento para evitar essa raquetada no contra. A Argentina tinha sido já colocada como possível fonte de choque por troca justamente na dinâmica governamental que se confirma nesse trimestre. Então, assim, sim, é não recorrente, é pontual e tal, mas, assim, pô, peraí, sabe o que você espera com o processo de eleição como um todo? Talvez, talvez, não sei qual é a possibilidade disso para eles, mas talvez algum nível de proteção cambial ali valesse ser feito. Lucro líquido ajustado, com queda de 45,1% versus o mesmo período do ano passado, queda de 54% versus o período anterior. Operação com continuidade da deterioração do operacional financeiro, como comentado nas análises anteriores, muito alinhado com o que a gente vem dizendo. E agora com algumas questões ali que deixam o Delta mais preocupado. O fluxo de caixa livre ainda forte, como a gente vê na tela, mas reforçando a dinâmica de retorno a níveis anteriores, especialmente considerando que o fluxo de caixa livre aqui é basicamente formado pela liberação de capital de giro. Não é sustentável eu basear fluxo de caixa em liberação de capital de giro para todo sempre, ad eterno, certo? Isso daí acaba me ajudando quando eu tenho alguma redução na capacidade operacional, mas a hora que eu começar a ter algum nível de demanda mais, eu vou precisar recolocar isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, é um empréstimo que eu faço no tempo, certo? E a gente tem também forte dinâmica de capex, como comentado no terceiro trimestre, que deve continuar drenando caixa se for dado continuidade, o que também não vejo como muito sustentável, certo? Então, é algo a observar aqui, a dinâmica do fluxo de caixa. A alavancagem continua muito tranquila, 0,4 vezes dívida líquida sobrevista, a estrutura de capital sólida, o que não auxilia no pedido de desesperado de atuação do governo, por favor, me salva, certo? Não existe por favor, me salva. Se te salvar, vai inflacionar a cadeia produtiva brasileira como um todo e não te salvar, significa que você fica um pouco mais alavancado. Não é propriamente algo que afeta a sobrevivência da empresa nem nada disso. Aqui, consegue aguentar mais. O efeito inflacionário seria uma questão bem mais negativa, então, volto a reforçar. Vejo isso aqui se esticando por um bom tempo. Voltamos, atenção, ao capex, ao capital expenditure, os investimentos, também nesse trimestre, projetos em foco expostos na página do capex, na tela, apenas para informação, para ter uma ideia do que eles estão pretendendo fazer com o investimento. Saindo dessa parte mais bonitinha, a gente tem o foco ali, que é justamente o montante a executar, que a gente vê na ponte do capex que está na tela, até de 2026, se não me engano, a operação já falando em possível revisão do plano de investimento, caso necessário, como possibilidade comentada no terceiro trimestre de 2023. Quando a gente olhou para esse daqui no terceiro trimestre, que tinha R$ 8 bilhões aproximadamente, agora é R$ 7,6 bilhões, a gente já viu que aquilo ali é estranho, nesse momento vivido, você querer fazer um plano de investimento agressivo, aquilo daqui não tem muita sustentabilidade. No Q&A, no Perguntas e Respostas, lá durante a teleconferência, a gente teve algum nível maior de granularidade, onde a operação de gestão, através do CFO, informou que investimentos que não tiveram desembolso ainda são completamente dependentes do que vai acontecer daqui para frente. Se a gente olhar a dinâmica que vem se apresentando, não é uma coisa que mostra um cenário dos mais positivos para investimento, dado que a gente ainda tem um volume considerável de investimento a ser feito até 2026, na faixa, nesse momento, de R$ 7,6 bilhões, aproximadamente R$ 400 milhões a menos do que o trimestre anterior. E a operação se encontra em um cenário bem menos positivo, especialmente na piora da dinâmica do fluxo de caixa, que é o que vai ser usado para financiar isso daqui, ou alavancagem, e aí justamente é o que tem que se observar aí. E o setor sob pressão também não colabora. Vale a abertura de cada unidade de negócio com comentários da gestão? Para o pause, a gente começa, como visto, a América do Norte, a parte mais resiliente da operação nesse momento. Na sequência, nós temos aços especiais, que têm sofrido um pouco com a dinâmica de produção e revenda de veículo. Terceiro lugar, a gente tem o Brasil, sentindo a questão da importação de aço chinês, dentro do esperado. E a América do Sul, aqui por último, como dito no terceiro trimestre, valia observar a Argentina, com troca de governo e choque por novas políticas públicas, que tem justamente forte efeito negativo na operação, com desvalorização do peso, o que não era algo que não dava para imaginar. Volto a reforçar, não sei qual é a possibilidade que eles tinham de fazer isso ou não, mas assim, se havia possibilidade de proteger cambialmente, não foi feito, algo a se ver aí, quem é que está cuidando desse negócio, porque não é o tipo de coisa que deveria vacilar nesse nível. A gente tem ali operações como Minerva, por exemplo, que sabem da questão cambial eventualmente afetando a operação e tem um ré de cambial violento sobre a parte que pega ali para eles, que é a parte da dívida, justamente evitando que aquilo ali afete negativamente a operação, mesmo quando está rodando bem. Finalizando, a dinâmica da operação versus o preço e o prazo para mudança nessa dinâmica reduz meu interesse no momento, violentamente, diga-se de passagem, especialmente com outras operações dentro e fora do setor, com precificação consideravelmente mais atrativa. A evolução do cenário competitivo é bem negativa, não vejo sendo resolvida pelo governo no curto ou médio prazo, por efeito na inflação e inúmeros outros setores, caso fosse resolvido como eles querem, o que foi confirmado pelo CEO da Gerdau durante a teleconferência, o que deve continuar sendo um ponto de pressão negativa para a operação. Eventualmente pode gerar abertura para a construção de posição, mas ainda vejo a continuidade de pressão no setor, especialmente pela continuidade de arrefecimento do crescimento econômico, com a operação muito distante da normalidade histórica operacional, ou seja, tem muito para dar uma derretida ainda, para voltar para uma normalidade histórica de operação. E a dinâmica competitiva no setor, no Brasil, preciso da limpeza no cenário e redução forte no preço, não ou e redução forte no preço, para que a gente tenha algum nível de alocação aqui. Não tenho qualquer interesse nativo no momento, mas a gente vai continuar acompanhando. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas análises aí. Valeu galera, beijão!